A senhora aqui na associação da Polícia Civil, da dona Ana Maria. Olha quem tá aí o Romero. Romero de Maris Campelo. Romero de Maris Campelo. E uma dor na consciência, eu não deixei. Essa é a minha amada, Gina Jones. Estava fora de mim, foi da boca pra fora. Foi da boca pra fora. Foi da boca pra fora. Diga que não é verdade o que vai olhar. E diga que de mim não quer se separar. Quando tá um vizinho que era junto com o coração apertado. E a saudade de você não vai me matar. Diga que não é verdade o que vai contar. E aqui é o aniversário de Ana Maria. Vamos lá. Essa é a minha amada, Gina Jones. Diga que não é verdade o que vairelar. E diga que de mim não quer se separar. Diga que é essa dupla maravilhosa. Tô carente, tô sozinha Sei que eu vou, sei que é pra mim Nada você me faz O que imaginei Você terminar assim Essa dupla maravilhosa está animando a terra Dos sessenta anos de Dona Ana Maria Me diz o que vou fazer Sem viver Sem viver Na minha vida Você é tudo pra mim É grande Sem você Minha vida Marida de amor Marida de amor O que imaginei Vem me ouvir Vem me ouvir Na minha vida É grande Vem me ouvir Vem me ouvir Vem me ouvir Alain Carol Dona Ana e companhia Eu te ouvir Eu te ouvir E eu só sozinho Eu abri de dinheiro E o chão Eu abri de dinheiro E o chão E o chão Aí conhece, aí conhece. 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 Aí conhece. Essa noite maravilhosa. Aí conhece. Aí conhece. Aí conhece. Aí conhece.